Fala galera, e no Internacional o Projeto 2023 já está a todo vapor. Ao mesmo tempo que a direção já trata de renovações de contrato com muitos jogadores, também novas contratações serão feitas ao final do Campeonato Brasileiro. Mas neste conteúdo específico em si, vamos falar do técnico Mano Menezes, pois a sua situação, a sua renovação está muito bem encaminhada com o Colorado. Todos os detalhes a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20 mil. Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas. E domingo, meus amigos, tem um grande jogo na Neoquímica Arena. Inter e Corinthians, Corinthians e Inter, está pagando bem demais a vitória do Colorado. O link está aqui na descrição deste vídeo. Vai lá, aposta, te diverte, ganha muito dinheiro com a X6bet, tá legal? Bom, o fato é, meus amigos, que Inter e Mano Menezes estão muito próximos de um acordo. E Mano vai assinar um novo contrato até dezembro de 2023 com o Internacional. Ou seja, vai ficar até o final do mandato do presidente Alessandro Barcelos. Existe um desejo mútuo entre as partes. O Inter quer a permanência de Mano Menezes. E Mano Menezes, ele quer permanecer no Internacional. O presidente Alessandro Barcelos e também pessoas muito próximas a ele entendem que Mano Menezes faz aí um trabalho muito seguro e muito bom para quem pegou o Inter aí praticamente no mês de abril, início de maio, podemos dizer assim. Depois que Alexander Medina chegou e fez um trabalho muito ruim aqui no Internacional. eliminado nas semifinais do Campeonato Gaúcho para o Grêmio. E também aquela vergonha que o Inter protagonizou no início da temporada ao perder para o Globo do Rio Grande do Norte pela Copa do Brasil. Então, o Mano chegou, ele recuperou o time. É bem verdade que tem aí a eliminação dura para o Melgar na Copa Sul-Americana em pleno estádio Beira-Rio nos pênaltis. Mas tem um entendimento no Beira-Rio que é preciso a continuidade do Mano Menezes para que o Inter tenha aí bons resultados e vá brigar por títulos na temporada de 2023. Por outro lado, o Mano, ele respeita muito o Inter. Ele sempre tratou o Internacional como um grande objetivo na sua carreira para treinar o Inter. Até demorou um pouco, mas o Mano está muito feliz e também tem muita vontade de seguir aqui no Internacional e desempenhar o seu trabalho para a próxima temporada. Eu cheguei a ouvir de uma pessoa bem próxima ao treinador que não se trata apenas de uma renovação de contrato, e sim de um projeto de clube que está sendo tocado entre as partes, tanto do Internacional, os dirigentes, como também os representantes de Mano. O Inter vai ter aí, em 2023, o Campeonato Gaúcho, vai ter a Copa do Brasil, terá também o Campeonato Brasileiro e, muito provavelmente, se o Inter seguir aí com esta campanha no Brasileirão, terá a Libertadores na fase de grupos, sem passar pela Pré-Libertadores. Então, o Inter já trata minuciosamente esse planejamento. A assinatura de contrato do Mano Menezes já deve ser feita aí nos próximos dias, até dezembro de 2023. Já está tudo acertado entre as partes, apenas detalhes burocráticos aí que faltam para que o anúncio oficial seja feito. E, a partir daí, com a permanência do Mano, os jogadores também, especialmente Wanderson. O Inter vai adquirir esse jogador em definitivo, junto ao Krasnodar da Rússia, pagando 4 milhões e meio de euros em seis parcelas. Também, Depena tem uma situação muito bem encaminhada para a renovação até junho de 2024 com o Colorado. O seu contrato termina também no final do ano, ao mesmo tempo que o vínculo do Depena com o Dinamo de Kiev também se encerra, ou seja, ele fica com o passe na mão. O Inter vai renovar, o jogador quer permanecer aqui em Porto Alegre. Rodrigo Moledo ainda é uma situação que está sendo analisada. Ninguém discute a qualidade técnica desse jogador. O problema são as lesões e ele se machuca com frequência. Até volta ao time, vai ficar no banco de reservas no jogo contra o Corinthians, mas é uma situação que ainda está sendo analisada. Tá legal? Esse conteúdo foi um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.